Mas temos aqui toda a família que é SMP juntada por linhas e no caso vermelho é pai e mãe, azul é pai e mãe e cunjague, laranja e sobrinhos, verde relacionamento possível, antigo desejado, roxo casados, amarelo irmãos, marrom irmãos e um outro azul é filho. Bom, se não tiver 36 mil linhas verdes claras em mim, tá errado. Ah, tá. Caraca, o Forever teve relacionamento de possível desejo aí com o Bad Boy Halo, o Filsa e o Willy. Depois eu sou a piranha. Vou falar mais nada pra você. E eu? Eu só tenho uma linha. Ai, ai, eu só tenho uma linha. Caraca, eu nem tenho linha. Peraí, e aí? Só? Pô, galera, podia soltar mais umas linhazinhas aí pra mim, quem fez isso aqui, né? Quem que fez isso aqui? Ô, Elo... 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 Eloísa. Eloísa. Ô, Eloísa. Podia soltar umas linhazinhas aí pra mim, né? Ué, o Celbit nem tem linha com o Royer. Ou tem? Cadê, pô? Cadê a linha? Não, não, não. Não pode ser. Tem que ser... Ué? Qual que é a cor da linha que tinha que ser? Casados, roxo, cadê? Quem que é casado aqui? O Foolish e o Vegeta, tá? O Missa e o Filsa, certo? Quê? Ah, tá. O Ola Suede German com a Linney, né? Que eles são um casal de verdade, né? Esqueceram alguns detalhes aí, mas tudo bem. O Richas aqui é... é... é feed todo mundo, né? É feed... 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 feed nós todos, né? É o famoso feed nós todos. Tá um pouquinho errado, tem alguns erros, mas eu achei legal, tá? É um bom gráfico pra se fazer, é uma boa família pra se gerar, pra criar aí. Tadinho da Nick, gente, aqui só no mês. Mas a Nick... não, a verdade, mas a Nick não tem nenhum... Tem irmãos. Se a Nick fizer de um irmão, eu e o Forever estamos aí. Agora, o Sr... 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 é uma loucura, né? E essa linha amarela com a Baguera é o quê? Irmãos não confirmados. Ah, tá, entendi. Ó, ah... e tem o... o Mike tem a linha de irmão com slime, legal. Caraca, tem uma bagunça aqui, hein? O quê que aconteceu aqui, hein? Não é? Caraca! O Richards tem várias linhas, né? O Richards tem várias linhas. Deixa eu ligar a música. Mas o Forever tá aqui, confirmado por linhas que ele é uma piranha, tá? Depois vocês falam de mim. Fica aqui minha defesa. Fechou? O Cellbit também, né? É, o Cellbit tem uma com o Quackery, né? Eu não sabia dessa do Quackery. Mas muito legal essa... essa... essa imagem aqui pra gente analisar, né? Anotinho bom, já vimos. Deixa eu pausar de volta. Já até sei o que vai vir aí. Já até sei. E aí E aí E aí E aí E aí E aí, ficou bom, ficou bom, ficou bom, pô. Eu tô risada que é minha maneira, é minha maneira, é minha maneira. Mas eu achei bom, eu achei bom, eu achei bom. You trust me? Yes. Muito bom. Meus pais, meus pais, meus padres, meus padres, muito bom. Tem essa foto, caraca, essa foto do Richardson aqui, que tá maravilhosa. Kenji Iru, que fez, mandou cinco dias atrás e, caramba, eu acho muito legal essas artes cheias dos easter eggs. Caraca, velho. Ó. Tá segurando ali o avocado toast, TNT, tem ali a Ruana Flipa versão código, Cheyenne, Leonardo, Talula, Pom, Cheyenne, não, tem o Evil Cucurúcio ali do lado. E o Ramon também. Muito massa. Muito massa o desenho. Merece estar no museu? Que hoje a gente vai ver, hein? Tem museu hoje em chat. Temos aqui, a gente é a família, a gente já viu. Já vimos também. Como vai andando, queridinho? Essa foi a minha reação, tá? Essa foi a minha reação. Essa foi a minha reação. Você tem noção? Essa foi a minha reação. Eu acho muito legal quando vocês colocam o meu olho como se fosse o Pac-Man. Eu gosto dos olhos do Pac-Man. Não é legal? É massa, né? Desenho lindo, cara. Muito bem feito pelo Leonardo. Leonardo, obrigado por esse desenho. Ficou incrível, tá? Essa foi a minha reação. Eu travei na hora. Muito boa. Depois dessa aqui, aviso de luz forte. Ó, aviso de luz forte, hein? Vamos lá. O que é isso aqui? Pac-Man. Já vi, hein? Cuidado, hein? Luz forte, hein, galera? Cara, que incrível isso aqui. Oi, Agosteber, você que fez? Que incrível. Eu achei muito massa isso aqui. Ah, não. Foi ela que repostou. É o Lenska no Twitter, tá? Olha. Eu não estou sendo pago o suficiente para postar isso. Vamos conversar depois. Não tem problema. A gente troca uma ideia. Muito, muito incrível. Muito incrível. Muito incrível. Eu achei muito legal. Eu achei massa o Nike ali, né? E se o Mike, quando ele está maluco, ele vira o Nike. Qual que é o meu nome de maluco? É Pão? E aí? Cap? Eu viro Cap? Tá, melhor. Cap. Cap é um bom nome. Cap é um bom nome, tá? Pão não, né? Nada a ver, né? Nike e Pão? Tá certo, tá certo. Ainda bem que vocês estão para escolher os nomes e não eu, né? Se eu for escolher os nomes... Fusa sendo o maior shipper de heads... Ah, eu acho que eu já vi esse clipe. Ainda bem que vocês estão para escolher os nomes e não eu. Tchau, irmão. O aval, ele deu a benção. Ele sabe do meme, hein? Estava eu e o Fit e o Fusa explorando e derrotando Dungeons no Minecraft. E ele lançou que ele sabe do Felipe e Minecraft. Cara, muito bom. E ele tem cara de Felipe, tá? Isso que eu tenho um amigo chamado Felipe, que também é loiro e lembra um pouco o Fusa, que é o Batista, que também chama Felipe. Então eu acho que o Fusa tem cara de Felipe. Na verdade, ele é Felipe, né? Felipe, em português, é Felipe. Eu tô maluco, tio. Eu não tenho que provar nada, né? Já tá aí. Tô maluco. Estou fazendo pixel art dos ovinhos. E esses são os prontos até agora. Você tá maltratando as pessoas também, tá? Mas tá lindo. Lindo, Richardson. Lindo, Richardson. Lindo, Richardson. Ai, meu Deus, o Cheyenne. Eu gosto de pensar que o Cheyenne tá todo dia no servidor como o Cucurúcio. Talvez não seja verdade, mas eu gosto de pensar dessa maneira. E temos... Ai, não. O Depper, velho. Ai, o Depper. Ai, ai, ai. Toda vez que eu vejo essas imagens, já é um tiro na minha cara. Mas tudo bem. Richardson, vestido como seu pai. Que da hora. Ele tá de jaleco. De camis... Nossa, pera aí. Ô, que da hora esse desenho da Trinity. Do Trinity. Caraca, então, ó. O Richardson tá com o jaleco do Schumelhaus, do pack do Mike. Tá usando o bracelete do Phelps. Tá vendo ali, ó? Do... Ele também tá utilizando o chartinho do Naruto lá do Florevinho. A camiseta do Royer do Homem-Aranha. E também tá usando o óculos do Selbo. Meu, que incrível. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Mas pra mim, realmente, o ápice e o mais legal é o... Esse tá demais, cara. Esse tá muito bom. É um detalhe legal, né? Eu queria adicionar isso na minha skin. Eu queria adicionar isso na minha skin. E as asinhas da do Quakri? Ah, é? Eu não sabia que o Quakri tinha asinha. Por isso que eu não reparei tanto. Eu achei que era mais a asinha do dragão. Mas pera aí. Qual foi esse episódio, esse dia na ilha, onde Quakri adquiriu asas? Eu não lembro. Eu não lembro. Meu Deus. Gente... Ah, tá. Ele é um pato. É claro. É óbvio. É óbvio. É óbvio. Ainda bem. Vocês sabem. Vocês estão espertos, chat. Vocês estão espertos. Vocês estão espertos. Vocês estão espertos. É, parabéns, é. É. Quem diria que Quakri era um pato? Bom, vamos ver o que tem aqui embaixo. Olha uma skinzinha minha que fizeram. Acho muito legal essas skinzinhas, hein. Olha que massa. Caraca, eu tô com... Olha só a prótese. Mó bonita aqui. Curti. Curti o arm. Que história é essa, cocurute? Você fletou com o meu homem. Mano, o que é isso aqui, velho? Isso aqui é o desenho do cocurutito? É isso aqui? É isso, velho? Esse aqui é o cocurutito? Ficou muito bom, velho. Ficou muito bom esse desenho, cara. Eu achei muito bom o cocurutito aqui, pô. Aí me pegou. Tá, mais pro cocurutão? E esse cocurutito aqui eu não tanquei, chato. Me pegou de surpresa esse cocurutito aqui. Ai, ai. Muito bom, velho. Mas ficou bom, ficou bom. Eu achei legal a... A caracterização, entendeu? Eu achei da hora. Vamos passar pro próximo. Dia 19. Todo dia, imagens do Felps gerada. Prompt. Felps jogou no futebol no time do Brasil. Caraca, isso simplesmente ficou muito igual o Felps. Caraca, vocês acham que se o Felps fosse jogar na seleção brasileira de futebol, ele teria o número 18? O braço. Agora que eu peguei o braço. Será que ele seria o número 18? Gente, vocês que são conhecedores do Felps, mais que eu, que número ele iria jogar? Ele seria o número... Ele seria o... O número lá do... Eu entendo. Mas o 00, ele seria o 0. 00 é louco. O infinito também combina com ele. Mas o 00 eu acho bom. É um bom número. Dá pra fazer aquela carinha, né? 0.0, né? Pra ficar aquela carinha tipo do Richard. Meu, mas da onde vocês tiram isso? E ficou bem. E ficou bom. Só que é o Felps contra o Felps, né? Que o outro jogador ali do time azul, sei lá, é o Felps também. É o primo do Felps. Meu, eu já vi o Felps pessoalmente umas... Várias vezes, umas várias vezes. Mais de uma vez. Eu vi o Felps pessoalmente mais de uma vez. E eu posso confirmar que ele é assim mesmo. Dos moradores da ilha, de quem você acha que o Fit gosta? Eu fazendo a pergunta. Olha que fofinho que eu fiquei nesse desenho, cara. Que lindo. Que lindo, velho. Cara, que é muito fofinho esse desenho. Eu gostei, ó. Eu gostei. Cucurutito. Será que ele vai estar funcionando hoje? Tem que conversar com ele, cara. Pelo amor de Deus, me dá essa informação. Richard e os moços fazendo uma visita à Deusa Mine. Olha que legal. Caraca. Deusa Mine que agora está de cabelo verde, né? Que que é isso? Ah, a gente já viu esse. Que susto começou a voz de fundo. Pequito. Olha, grande Pequito. Tops eles desenham, eu gosto de desenhar assim. Tem que cuidar do Pequito. E pra finalizar. Nenhuma fuga é impossível. Mas todas elas exigem sacrifícios. Perfeito, tá, Leonardo? Perfeito. Perfeito essa frase, hein? É bem isso mesmo. E estamos aqui novamente, né? Agora eu vou ter que fugir da minha própria mente? É isso, né? Pequito, homem da cárcia erguida? Poético, 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 poético. Bem poético.